Esse ano está recheado de lançamentos e hoje eu vou trazer mais um. Agora da perfumaria de nicho, da Casa Manceira, vou trazer para vocês Black Noir, um lançamento exclusivo dessa casa que traz perfumes de nicho de entrada com muita qualidade e esse perfume aqui traz nuances bem noturnas, agradáveis e bem sensuais. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Satifrags, sejam bem-vindos a mais uma resenha da The Best Decantes, não deixe de se inscrever, dá o joinha, é muito importante para a gente crescer, nosso clube de membros está ativo. Fique à vontade e obrigado pelas suas inscrições. Vamos falar hoje de um lançamento quentinho aqui no canal Satifrags. Isso acontece graças a esse parceiro especial que a gente tem hoje, que é a The Best Decantes. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conhecer o Black Noir de Manceira. Um perfume que tem nota de couro, de hude, tabaco, especiado, diferente e uma baunilha de forma sutil. Uma fragrância extremamente equilibrada e sensual. E agora a gente vai dar prosseguimento a essa resenha e trazer tudo direitinho para vocês, as minhas percepções. Então, tá aqui na minha mão, Manceira Black Noir. O nome já fala. Um perfume noturno, um perfume para encontros, um perfume romântico, um perfume especiado, um perfume forte, marcante. Traz aqui no seu DNA algumas notinhas que referenciam algumas fragrâncias que muitos já conhecem. Você vai trazer na sua memória olfativa, caso conheça, alguns perfumes que eu vou citar para você tentar achar um caminho olfativo. Pois aqui tem uma identidade única, mas algumas notinhas são bem destacadas e fazem referências, como eu disse antes, a alguns perfumes conhecidos. Aqui é uma versão eau de parfum. O perfume vem numa apresentação maravilhosa, numa bolsinha bem exclusiva. A Casa Manceira traz os seus perfumes com muita qualidade. A tampa aqui é imantada, já não existe mais aquela tampa de rosca, agora ela é de imã. É linda a apresentação. Vem numa caixinha invernizada, é maravilhoso. Como eu disse antes, é um perfume bem noturno, um perfume bem intenso. Aqui tem uma notinha de couro junto com tabaco, oud e baunilha. São os carros-chefes principais dessa fragrância. Então, já fica o sinal de alerta. Perfumaria de nicho, como você testa, por decante. Como eu disse antes, lá na The Best Decante vai estar exclusivo esse frasco, caso você queira adquirir, ou se não, os decantes, para você conhecer a fragrância nova de Manceira, esse lançamento. Acredito eu que sou o primeiro canal a trazer também o Black Noir de Manceira. Já vou boifar na mão, sem mais enrolação, e trazer minhas percepções. Depois a gente estendeu um pouquinho nessa introdução aqui. Mas tínhamos que falar dessa apresentação maravilhosa. Boifador também da Manceira espetacular. Logo que sai aqui, você sente bem característico a pimenta rosa, trazendo um leve do soro especiado, bem erdidinho, bem gostoso, e já vê um punch bem intenso, uma nota de couro preto, um couro mais intenso, mas é aquele couro mais vinílico, aquele couro de bolsa. Não é couro animálico. Pode ficar tranquilo, que aqui, apesar de ser uma fragrância Noir, trazer o Wood junto com o Tabaco, não é uma fragrância desafiadora, uma fragrância muito diferente. Mas como eu falei antes, tem que testar por decante, pois o perfume traz essas nuances um pouco exóticas. E já passando a evolução, a gente sente um floral trabalhando aqui de uma forma bem equilibrada, trazendo nuances aqui, controlando essas notinhas que já começam a vir meu olfato. A parte especiada desse perfume é muito intensa. Você sente o tabaco aqui de forma sutil, junto com essa notinha aqui de pimenta rosa, e outras especiarias, você sente aqui um leve toque aqui da canela, eu sinto ela trazendo um acorde junto com essa nota de tabaco, mas você sente também o Wood. O Wood aqui é bem presente, e lembra algumas fragrâncias que eu já conheço. Se você conhece o Mr. Tobacco, lá da Carolina Herrera, da linha Privé, se você conhece o Wood Wood, de Tom Ford, lembra bem o Wood que está nessa fragrância. Estou falando do Wood, viu gente, não do acorde. Senão você vai falar, ah, mas ele foi o que parece. Eu estou dando algumas referências na perfumaria para você direcionar o tipo de Wood que está aqui. O Wood também tem um toque levemente medicinal, puxado também para o animálico. Você tem aqui as duas nuances trabalhando. Você não sente aquele Wood muito carregado no medicinal, nem muito animálico. O Wood animálico, ele lembra um pouco de couro, ele é meio coráceo. E aqui traz um pouquinho dele, e pode ser que seja essa notinha de couro fundindo na minha percepção. Mas passando aqui, você vê uma nota bem deliciosa, que traz um toque bem sofisticado, elegante e sensual. A nota de baunilha. Ela vem aqui rodeada por outras madeiras. Esse aqui fala que tem ambergris, mas eu não acredito. Com certeza tem um broxam para dar uma vibe um pouco mais aberta a fragrância. Tem a notinha de patchouli aqui. O patchouli é levemente terroso. Casado aqui com essa notinha aqui de tabaco. Ele traz um toque um pouquinho mais áspero. Mas tudo vai se equilibrando e encaixando na fragrância. Traz um toque levemente adocicado, especiado e amadeirado. O perfume trabalha assim durante toda a sua evolução. É um perfume marcante, um perfume elegante, um perfume muito sofisticado. Uma construção única. Eu quis referenciar esses perfumes anteriormente, para vocês terem uma certa direção de caminho olfativo. Senão vocês vão ficar meio perdidos, tentando achar qual caminho buscar no Black Noir. Mas eu falo para vocês, essa construção de PR Montalhe foi excepcional e trouxe um ar de exclusividade. Pois eu não senti nada na Casa Manceira com esse aroma. Lógico, eu não conheço muita coisa da casa. Conheço pouco, né? Tem colegas que conhecem muito mais. Mas o que eu tive de percepção aqui, não consegui fazer referência a nenhum perfume já existente. Mas voltando aqui, a gente vai sentindo ela evoluindo. Como eu disse, o primeiro estágio com essa pimenta rosa traz um frescor, traz um leve doçor. E ela vai passando, vai evoluindo e mantendo assim até o final. Então, agora vocês vão me perguntar, onde usar o Black Noir? Primeiramente, vamos falar de clima. Aqui, outono e inverno, é uma fragrância, como eu disse, apoiada em quatro pilares. Couro, hude, tabaco e baunilha. Então, dificilmente você vai usar durante o dia. Ou até mesmo num clima ameno, no inverno. É um perfume para a noite. O nome já fala, Black Noir. A noite escura. Então, um perfume bem para essa situação. Um dia bem exclusivo. Um jantar romântico, num restaurante bacana. Com sua esposa, namorada, como eu falo. Ou até mesmo uma pessoa que você queira conquistar. É uma fragrância que tem essa pegada sensual. Vou dar um caminho de proposta, tá? Lógico, não tem nada a ver uma fragrância com a outra. Para mim, aqui é um nicho que referencia o Bulgari Men in Black. Só que de uma forma bem diferente. Aqui, é lógico, tem a nota de U, de ter o couro mais acentuado. É bem distinto do perfume lá da Bulgari. Mas a proposta de uso é a mesma. É aquele perfume sensual, aqui é perfume envolvente, aqui é perfume forte, marcante. Porque a nota de U te traz esse contexto um pouco mais acentuado. Então, é o perfume para essas propostas. Agora, eu vou falar um pouquinho do desempenho do Black Noir. Eu sei que isso é um pouco difícil quantificar. Porque a gente tem que tomar banho. Senão, a fragrância estende até mais. Na minha pele, fixou em torno de 10 para 12 horas. E projeta de uma forma moderada para alta 2 horas e meia. É um perfume com acilagem muito interessante. Mas não é aquela bomba atômica que sai deixando um rastro monstruoso. Pois a proposta aqui é bem elegante. Então, não justifica um perfume ser tão radioativo. Mas não brinque nas borrifadas, porque ele é bem perceptível e deixa rastro. É um perfume ali que você dá umas 4 a 5 borrifadas no máximo. E você vai se tornar bastante perceptível nesse período que eu te falei de projeção. Logo depois, ele vai. Não é que ele apaga, mas ele fica uma fragrância um pouco mais rente à pele. Deixa uma aura perfumada. Não é aquele perfume explosivo depois da projeção. Se comportou assim na minha pele. Como eu falo, a estrutura aqui é muito pesada. É muita madeira, especiarias. Então, o perfume vai fixar muito na sua pele. Porque a proposta dessa fragrância é bem essa. Agora, eu quero que vocês deixem nos comentários o que você achou dessa resenha e do perfume lá de Manceira. Conte pra mim os seus anseios. Qual fragrância que você espera ali na versão Intense, que sempre a Manceira gosta de estar trazendo. Trouxe no Cedra Boas, no Red Tobacco. O que será que vem pela frente? Eu quero saber as suas expectativas. Também vou deixar, como eu disse antes, o link na descrição da The Best Decants. É um parceiraço aqui do canal. Estando disponibilizando esses frascos pra gente trazer em primeira mão pra vocês as resenhas. Passar todas as minhas percepções que eu estou tendo com essas fragrâncias. E trazendo pra um canal um módulo diferente de lançamento de fragrâncias. Você sabe, estou começando agora e não é fácil trazer uma fragrância tão exclusiva como essa. Um abraço pra vocês, até um próximo vídeo perfumado e uma resenha da The Best Decants. Um abraço pra vocês.